No quadro de esportes desta semana, você vai ver como foram as semifinais do juvenil feminino e júnior masculino do Campeonato Paulista de Handball. Em um primeiro tempo muito acirrado, as meninas do time juvenil de Handball da Hebraica mostraram união e garra abrindo o placar contra o time de São José. Mas não foi suficiente, pois o primeiro tempo terminou 15 a 16 para o São José. As meninas do São José voltaram abrindo o segundo tempo com um gol. Em um jogo equilibrado e competitivo, a decisão ficou para os últimos minutos, perdendo por uma diferença de quatro gols. As meninas da Hebraica reagiram, mudaram o placar e venceram o jogo. Acho que a gente dificultou o jogo, acho que nem se elas dificultaram, acho que muito erro nosso, defesa, muita finalização errada. Então é trabalhar para isso, para o próximo jogo, entrar com tudo em casa. Foi maravilhoso, era tudo o que a gente queria, a gente correu atrás, todo mundo deu tudo de si, todo mundo vibrou e próximo jogo agora. Foi muito bom, acho que a gente conseguiu fazer uma partida que o nosso técnico pediu. Fizemos algumas, erramos um pouco, mas foi muito bom. O placar terminou em 35 gols para a Hebraica e 33 para o time de São José. A próxima partida será em São José, um jogo de bola. Caso haja empate, será disputado mais um jogo para definir a final. O fato da gente ganhar não significa nada. Eu não posso levar o resultado, o gol, nada. Melhor de três jogos, se a gente perder o jogo, a gente vai para o terceiro. Se a gente ganhar o próximo jogo, não tem mais. Eu não tenho como carregar nada desse jogo. A experiência que foi o jogo de hoje é o que eu posso carregar. Para que joguem igualzinho o próximo jogo. Eu acredito que o que a gente tem que dar mais preocupado é na parte motivacional. Não se abalar com essa derrota, erguer a cabeça. A gente tem um período longo ainda até o segundo jogo, que ficou para o dia 23 de novembro. E até lá tem muito trabalho pela frente ainda, né? Corrigir alguns detalhes aí que nós acabamos falhando hoje. E dia 23, estamos na quadra de novo, animado. Vamos construir um novo jogo. Bola para frente. Já no campeonato paulista juvenil masculino, a Hebraica abriu o placar contra o time de São Caetano. Bem preparados, os dois times fizeram um jogo disputado ponto a ponto. Até o último minuto, emocionando a torcida que vibrava a cada lança. A vitória ficou com o time de Hebraica, com o placar de 29 contra 28 do São Caetano. A gente já sabia que ia ser um jogo bem competitivo. E mostramos que a nossa união, que vem de oito anos que eu estou aqui, tem tudo. Eu achei que foi demais porque há oito anos eu estou um passo da final aqui. Esse tempo que eu não cheguei. Foi como a gente esperava. Um jogo difícil que vai ser depois desse ano final. E a gente vacilou muito quando a gente estava com vantagem, na superioridade. Eu acho que os nossos erros foram muito maiores do que os deles. Isso valeu no final do jogo. A gente acabou perdendo de uma bola. Para ir à final, o time de Hebraica tem que ganhar do São Caetano. Caso contrário, um novo jogo, ainda em São Caetano, decidirá quem será os finalistas. Bom, esse jogo foi um grande passo. A semifinal são três jogos. E a gente só tem o direito de fazer o primeiro jogo em casa, porque a gente se classificou em segundo. São Caetano se classificou em primeiro, na chave deles. Então a gente faz agora o segundo e o terceiro jogo na casa deles. O fator casa conta bastante. Então esse pode ser um dos fatores que pode contar para a gente também, porque a gente tem os dois próximos jogos em casa. Obrigado.